A Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil aqui de Tubarão desencadeou a Operação SCAD, junto à Polícia Militar e à Delegacia Estadual de Repressão de Entorpecentes. Foram apreendidos 65 tabletes de maconha, totalizando 49 quilos. Na ação, dois indivíduos foram presos em flagrante. A equipe já monitorava tais associados ao tráfico, responsáveis por fornecer um grande volume de drogas à Cidade Azul. Os policiais então sabiam que os traficantes receberiam as drogas. Dessa forma, a operação foi montada. O delegado Rubem Teston, responsável pela operação, dá mais detalhes. Na verdade, nós vínhamos há dias já trabalhando na investigação desse caso e nós conseguimos apurar que estava para acontecer uma entrega de uma grande quantidade de maconha na cidade de Tubarão. Essa droga seria oriunda da Grande Florianópolis. E aí ontem, se antes de que ia ocorrer a entrega, nós montamos uma ação integrada e conseguimos flagrar o momento que o fornecedor chegou até a nossa cidade trazendo essa grande quantidade. Houve a abordagem, inclusive um dos veículos chegou a investir contra a guarnição, chegou a tentar atropelar os policiais. Dos dois sujeitos presos em flagrante, um estava em uma moto e outro conduzia um veículo com placas de palhoça, onde estavam as drogas. Foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, resistência e desobediência. Prosseguem ainda as diligências complementares relativas a essa investigação. Inclusive, agora pela manhã, houve a apreensão de mais uma quantidade de maconha e nos próximos dias ainda nós temos como plano concluir esse procedimento e vincular os demais associados, tanto na cidade de Tubarão, quanto na Grande Florianópolis. O delegado Rubem destaca a questão da importância da denúncia no combate a crimes desse tipo. Mais uma vez nós incitamos e conclamamos que todos que tiverem informações relativas a crimes, que divulguem, que denunciem isso e podem fazer inclusive por meio do telefone 181 certos de que suas identidades serão mantidas no mais absoluto sigilo. Então, vamos lá.